Bom dia! Hoje o vídeo é bastante sério, eu gostaria de falar com vocês sobre problemas que podem acontecer nos gatos e vou dar algumas dicas de como nós podemos perceber. É como, isso é uma matéria da revista Pulo do Gato, como reconhecer problemas neurológicos nos gatos. Então a matéria começa falando que os gatos, assim como os cachorros e o ser humano, possuem um sistema nervoso bastante complexo e pode acontecer doenças. Aqui eu vou ler para vocês, fala assim, dividido em central, encéfalo e medula espinhal, envolvidas pelas membranas chamadas meninges, e periférico, nervos e músculos interligados pela placa motora. O sistema nervoso precisa que ambas as partes que um compõe trabalhem em conjunto para seu funcionamento. Então qualquer tipo de alteração nesses sistemas podem causar sinais que nos mostrem que o gato não está bem. Pode causar sinal motor, como o gato não conseguir mais caminhar direito, ficar meio descoordenado, não conseguir pular. Como também pode causar problemas de memória, o gato ficar meio distraído, sabe, com problemas de comportamento. Então são diversos tipos de problemas, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, porque todos eles são bastante importantes. O primeiro são as alterações na marcha, que os gatos podem apresentar problemas só nas patas, nas pernas posteriores, como nas quatro patas. Ele começa a ficar mais fraco, começa a ficar mais bambu, ele já não consegue mais pular direito nos lugares, se percebe que o gato está meio descoordenado. Outro sinal é mudança de comportamento. Claro que daí pode ter várias outras causas, né, como nós já falamos, qualquer mudança no ambiente, mudança de pessoa, animal novo, gato entrando no terreno, qualquer coisa pode causar uma mudança de comportamento no gato. Mas nesse caso, se o gato, de repente, ele começa a ficar agressivo demais, ou carente demais, sem um motivo aparente, pode ser um sinal de problema neurológico. Andar compulsivamente pela casa. De repente, o gato começa a andar, assim, à toa, sabe, de um lado para o outro, ou começa a andar em círculos pela casa, ou então ele para, isso aí até eu já botei uma foto para vocês, no caso não é quando ele está dormindo. Os meus gatos também, às vezes, dormem no arranhador, enfiam a cabeça, assim, mas o gato está no chão, e ele vai na parede e enfia a cabeça, assim, na parede. Isso também é um sinal de problema comportamental. Se não for por problema de falta de castração, ou toda essa questão de estresse, que eu comentei antes, né, de um animal novo, de alguma mudança, ele, de repente, sem mais nem menos, começar a fazer xixi e cocô em lugar errado, também pode ser um sinal de problema neurológico. Convulsão. Convulsão pode ter vários motivos, então também é muito importante levar no veterinário para ver a causa, mas pode ser um sinal. Perda de visão. Se não for por um problema específico no olho, de repente, sei lá, o gato se bateu em algum lugar, dois gatos brigaram, um deu uma unhada, eu quero dizer assim, especificamente de um machucado, um problema no olho, de repente o gato começa a ficar cego, também pode ser um sinal de problema neurológico. Alterações congênitas. Infelizmente, alguns gatinhos podem nascer com problema neurológico. Geralmente, a causa, segundo a matéria, é por infecção intrauterina ou durante o parto pelo vírus da panleucopenia. Lesões medulares. Aqui diz que nos cães, uma das principais causas de lesão na medula são as hérnias de disco, mas que nos gatos estão mais ligadas a processos neoplásicos, inflamatórios e traumáticos. Nesse caso, o gato também terá dificuldade de andar e pode até ficar paraplégico. Neoplasias. Os felinos podem apresentar meningiomas, que é um tipo de tumor no sistema nervoso central e que, dependendo da localização, o tumor pode ser retirado. Quando o tumor já está muito avançado, claro que sempre é bem mais complicado. Os sinais mais comuns são o gato ficar andando pela casa e as convulsões. Então, o tratamento, como sempre, vai depender de qual dessas causas que é o problema neurológico. Aí, o veterinário vai examinar, vai tentar descobrir qual é o problema, qual é a causa. E eles comentam que, hoje em dia, a situação já está um pouco melhor, porque eles podem contar com exames de imagem, como tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E, além disso, eles podem fazer uma coleta do líquor, que é o líquido que envolve o sistema nervoso, a fim de analisar se há alterações e proceder com sorologias específicas. O tratamento também pode envolver antibióticos, anti-inflamatórios e até cirurgia. Então, o mais importante, como sempre, é que a gente fique de olho no nosso gato e qualquer coisa diferente. Como eu sempre digo para vocês, qualquer coisa diferente, levar logo no veterinário. Porque, quanto antes se descobrir o problema, muito maior a chance de resolver. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo! Obrigada por assistir e até o próximo!